Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bato Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos saindo aqui de Salto de Pirapora, São Paulo e eu vou estar levando vocês junto comigo até Sorocaba, lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a ONU UHD. Então se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal e gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você, eu convido você a estar clicando no botãozinho vermelho que está aí na sua tela e se inscrevendo no canal. Dá uma conferida no sininho de notificações, se você quiser que o YouTube avise você dos novos vídeos que eu estiver postando, deixa ele marcado em todos. Se você não quer ser notificado, não gosta de notificação, deixa marcado em nenhuma, tá bom? E se você estiver gostando muito desse vídeo, deixa o seu joinha. E aí, bora lá, Pai de Sorocaba, Rodovia João Leme dos Santos, sentido interior capital. E aí, bora lá, Pai de Sorocaba, Rodovia João Lema das Rede secondary. Urgão, rapido. Olá, upright. Obrigado. Mais um dia quente e ensolarado aqui na região aqui de Sorocaba. Céu bem aberto. Dia bonito, né? Céu claro. Mas pensem em um calor. O que? O que? O que? Aqui eu creio que nós já passamos aqui o limite de princípio entre Salto de Pirapora e Sorocaba. Aqui não tem nenhuma placa, mas esse próximo bairro aqui, que a gente está se aproximando, já fica em Sorocaba. Por isso eu acredito que a gente aqui para trás, a gente acabou de passar ali o limite. Deve ser naquele retorno ali, mais ou menos naquela altura ali. O bairro Itinga, que fica aqui do lado esquerdo, que é um bairro pertence a Sorocaba. A UFSCar, que fica aqui do nosso lado direito, também pertence a Sorocaba Campos aqui da UFSCar. A UFSCar. A UFSCar. A UFSCar. A UFSCar. A UFSCar. Obrigado. 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 Aí sorocaba já vai apontando lá no horizonte. Com acesso à direita aqui, ó Nesse trevo Piedade, Capiraí, Juquiá Sentido BR-716 Piedade, Capiraí 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 Piedade, Capiraí